Deixa eu dar um recado pra você que tá precisando faturar um dinheiro, aumentar a renda. Olha, o momento chegou, hein? Como, Edivaldo? É claro, você vai falar com o pessoal da Dona Tela. Muito fácil, tá aí no seu vídeo o telefone. 92899417. Fale com o pessoal, você vai fazer compras, inclusive, as semijóias a partir de R$27. Você pode comprar no atacado. Claro que pode, compra no atacado, converse com o pessoal, faça um bom negócio. E você pode ser revendedor e faturar um bom dinheiro. Aproveitando o tempo que você tem. Ah, eu já tenho emprego, Edivaldo. Olha, e você não tem duas horas por dia? Então, nessas duas horas por dia, você pode aumentar a sua renda. É fácil, fácil. Veja o VT, vamos lá. Qual é a capital do Brasil que você quer conhecer? Salvador, Rio de Janeiro, Natal, Maceió. A sua próxima viagem é por conta da Dona Tela. A cada R$49,99, em semijóias de luxo, você vai ganhar um cupom e concorrer a uma viagem para qualquer lugar do Brasil. Com passagem e a hospedagem é por conta das aventuras. Então, você já sabe, quanto mais comprar, mais chance você tem de ganhar. Dona Tela, semijóias de luxo ao seu alcance. Dona Tela, você pode entrar em contato aí com o pessoal e fazer um excelente negócio. Então, vamos lá.